E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje eu quero falar com vocês sobre a lua crescente em escorpião. A lua por si só já é um tema que eu amo falar, mas essa lua tem um toquezinho especial que é o signo de escorpião e a fase crescente. Então vamos descobrir mais aí os pormenores dessa lua e esse signo que eu amo. Vamos lá? Pra começar, eu vou dar uma refrescada aí na memória de vocês sobre os aspectos principais da lua. A lua passa por quatro fases principais, que é a fase nova, a fase crescente, a fase cheia e a fase munguante. E ela fica mais ou menos dois dias e meio em cada signo. E é isso que eu mais amo e ao mesmo tempo mais acho intrigante na lua. Ela passa o tempo inteiro trabalhando, pra todos os signos, pra todo mundo, o tempo inteiro passando por fases e nós não necessariamente vemos ela o tempo inteiro, mas nós sentimos ela o tempo inteiro por mais que nós não saibamos ao certo que aquela interferência está sendo causada pela lua. Isso já me faz pensar nessa lua que nós estamos agora, que é a lua crescente. A lua crescente, ela é uma lua intermediária. Ela não é nem uma lua de plantio e nem uma lua de colheita. Ela é uma lua de incentivo. É justamente nessa fase que nós precisamos nos dedicar ao máximo, cuidar ao máximo, cultivar ao máximo aquilo que nós desejamos. Pra no futuro receber os frutos daquilo que você plantou. Estando no signo de escorpião, as coisas ganham um novo tom. O signo de escorpião na astrologia, ele é considerado o cirurgião espiritual. Aquele que é responsável pelas profundezas da alma. E a lua, de modo geral, ela é cíclica. Olha por quantas fases que a lua passa. Então, no seu trajeto, ela passa por diferentes fases, ela passa por diferentes mudanças, por diferentes caminhos. Mas ela continua sendo a lua. Então, sempre que a lua tá no signo de escorpião, é como se juntassem duas grandes potências da alma. A potência de olhar pra si, em todas as mudanças, em todas as fases. E ao mesmo tempo, se curando. Passando por esse processo de olhar pras suas dores. E fazer o processo de cura emocional e cura espiritual. Sabendo que a lua tem esse poder de se reciclar e na fase crescente, ela tem todo esse poder de cultivar aquilo que já foi plantado com muito amor. Um olhar muito atencioso. Use o poder de escorpião para revisitar o seu trajeto com amor. Esclarecer algum mal entendido. Olhar para os seus projetos com mais atenção. O signo de escorpião é isso. É profundidade. Olhar para aquilo que você deseja e se aprofundar. Se apropriar. Agarrar com toda força. E fazer com toda garra. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mítica de hoje. Bem filosófico mesmo. Porque eu acho que a lua crescente em escorpião é isso. Ela coloca a gente pra pensar. Ela coloca a gente pra sentar e pensar no que passou. Pensar no que está por vir. Talvez esse não seja o momento de agir. Talvez esse seja o momento de simplesmente refletir. A lua vai ficar mais alguns dias ainda na fase crescente. E no signo de escorpião. Então aproveitem pra revisitar algumas coisas que precisam de atenção. Um super beijo pra vocês e pro pessoal do estúdio. Semana que vem eu tô de volta. Abraço pra todo mundo e tchau. Um super beijo pra vocês.